Olhando para esse cenário em constante transformação, as mudanças aceleradas, a gente tem um grande desafio de conseguir entender de que maneira conseguimos levar um diferencial para o mercado. Como que eu faço para me diferenciar da concorrência, de fato, fazer algo que não seja mais comoditizado? E um dos pontos que a gente precisa entender é que esse mercado, cada vez mais, ele traz para a gente uma realidade onde vendas virtuais vão se tornando um novo momento. A relação híbrida com o cliente cada vez mais está em pauta. Por conta disso, investir em tecnologia, em plataformas, em CRMs é o que as empresas vão fazendo para conseguir gerar maior conexão, estar mais próximo dos clientes, colocar o cliente no centro, entender o quanto que informação precisa se transformar em ação. Então hoje a quantidade de dados, a gente tem o Big Data, a gente tem a famosa frase que dados são o novo petróleo, são essenciais de fato, mas mais importante do que ter os dados e as informações é o que a gente faz com eles, de que maneira que eu conduzo as informações que chegam para mim, levando diversidade cada vez mais também como uma pauta a ser trabalhada. E aí os grandes desafios que a gente tem em todo esse processo é garantir essa presença no ambiente virtual. Então como é que eu me faço presente? E lembrando que presença não é estar perto, mas é você conseguir estar junto, é você estar dentro, você conseguir realmente capturar ali a essência, a necessidade de cada um que você se relaciona, sempre gente lidando com gente. Para isso, efetividade de contatos é algo que é essencial para que você consiga priorizar as suas ações. E já que o mundo muda desde que o mundo é mundo, uma coisa que é essencial, que a visão estratégica de negócio traz para a gente é lembrar que aquilo que trouxe você até aqui não necessariamente vai te levar para frente. Por quê? Porque o que te fez chegar até aqui foi ótimo, foi maravilhoso, mas não necessariamente, diante de todas as mudanças que vêm ocorrendo, vai ser suficiente para te levar ainda mais à frente. E com tudo isso, hoje, o que a gente fala muito é que não adianta só você olhar para aquilo que você faz, mas principalmente você precisa olhar o como você faz isso acontecer. Então, o cara mociola sempre fala que o como você faz é tão ou mais importante do que aquilo que você faz. Então, é tão importante quanto. E o como você faz, olhando para o mercado, olhando para a visão estratégica, é lidar com um dilema que é de todos nós, todos os dias, no campo, pensando em clientes. A gente sabe que tem um mercado onde os clientes estão cada vez mais exigentes, onde a concorrência está cada vez mais acirrada. E aí a gente parte da seguinte premissa. Se eu não faço tudo aquilo que o cliente quer, eu quebro. Mas se eu faço tudo o que ele quer, eu quebro mais rápido ainda. E aí a grande dificuldade é como é que eu equilibro essa minha relação, olhando para aqueles clientes que são mais rentáveis, olhando para aqueles clientes que são um pouco mais estratégicos, de que maneira eu tomo minhas decisões. Então, a grande sacada de tudo isso, ao você ter essa visão mais ampla, você começa a tomar decisões de forma muito mais deliberada, mais consciente, tendo, inclusive, a consciência daquilo que pode não dar certo, para que seu tempo de resposta, inclusive, seja muito mais rápido. E essa eu queria contar para vocês uma história que me fez sempre refletir sobre a importância desse momento, uma situação que, inclusive, eu vivenciei na minha casa, sobre essa questão de visão mais estratégica e mais ampla da situação. Eu tenho dois filhos, João e Rafael. João sendo mais velho, com 16 anos, Rafa com 15. E os dois estão muito próximos ali na idade, então, sempre muito próximos na escola, fui acompanhando todo o desenvolvimento. João sempre foi muito mais autônomo na escola, tomando ali as suas decisões, fazendo com responsabilidade suas tarefas, tendo boas notas. Então, foi uma criança que, desde sempre, eu não precisei estar muito perto para conseguir que as coisas acontecessem, embora gerasse proximidade para entender se tinha alguma dificuldade no caminho, isso sempre funcionou, sempre deu muito certo. Quando veio a pandemia, ele rapidamente se adaptou a esse processo do online, onde, de fato, a autonomia aumentou demais, porque você está sem a tutoria do professor ali lá do lado, na sala de aula, junto com os amigos, e isso fez com que ele caminhasse muito bem e transitasse nesse processo digital de uma maneira muito bacana. Eu, por pressuposto, entendi que o Rafa teria a mesma conduta. Então, quando entrou no online, para mim, o Rafael também teria essa adaptação, até porque eles são de uma geração digital, super alinhado e super tecnologicamente falando, conhecedor do que tem que ser feito, caminha a ser tranquilo. E, realmente, tomei a mesma conduta que eu tinha com o João. Deixei tocar, dei autonomia, ia só questionando, fazendo ali um check-in de vez em quando, Rafa, tudo certo? Tudo, mãe? E fui levando, até que, no final do primeiro ano da pandemia, eu tomei um susto. E eu tomei um susto por quê? Porque a hora que eu me deparei com o Rafael quase perdendo o ano por uma questão de dificuldade de aprendizado, de notas, eu realmente olhei para aquilo e falei, cara, como é que eu deixei chegar nessa situação? Mas, poxa, o João tocou tão bem, o que será que aconteceu com o Rafael? E aí, galera, fazendo um paralelo, foi exatamente essa questão que a gente fala que acontece no campo. Na hora que eu me lidei com o Rafael da mesma forma como eu faço com o João, eu só esqueci de considerar um único ponto, que pessoas diferentes têm desejos e necessidades diferentes. O que serve para um nem sempre vai servir para o outro. E essa máxima é o que a gente aplica no dia a dia no campo. Tudo aquilo que a gente faz olhando para a nossa carteira, eu preciso olhar de forma customizada, eu preciso olhar para cada cliente especificamente, nem sempre o que para um dá certo e funciona, é uma estratégia que para o outro vai funcionar também. E aí é que a gente entra com a questão da gestão de carteira, desse olhar mais macro, onde você vai poder conectar objeções às ações, onde você vai poder analisar de fato o cenário, entender os potenciais, conseguir direcionar muito melhor os seus recursos, alocar recursos de forma correta, impor a sua energia de acordo com a oportunidade, com a necessidade, tudo isso de acordo com o perfil e possibilidades de cada cliente. E quando a gente está falando sobre isso, a gente precisa de um processo para ajudar, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu defino o objetivo? Como é que eu faço essa conexão entre o que eu posso e o que eu tenho ali em termos de potencial? O que eu preciso analisar? Como é que eu preciso me planejar? E aí, obviamente, que a gente cai no bom e velho clássico PDCA. Ou seja, eu preciso planejar as minhas ações, mas assim que eu for para a execução, eu preciso colocar em prática, monitorar os meus resultados para saber se eu estou chegando ou não aonde eu quero chegar e, obviamente, se precisar, traçar rotas de correção para que eu continue ao alcance do objetivo inicial que estava no meu planejamento. Uma maneira da gente fazer isso é sempre olhando para essa correlação entre o meu resultado, o meu potencial e a minha efetividade. Ou seja, quando você pega o resultado da sua carteira, você tem duas opções, ele está bom ou ele está ruim. Se ele estiver bom, é a máxima. Ótimo, maravilhoso, mas você pode sempre fazer melhor. Se ele estiver ruim, eu preciso me perguntar. Bom, deixa eu entender, então, o meu potencial para entender se a questão está, de repente, eu posso ter superestimado as oportunidades da minha carteira e feito uma previsão de vendas maior do que, de fato, eu pude alcançar. Ou seja, eu revejo a minha estratégia para saber se, realmente, aquilo que eu havia planejado tem ali coerência com a minha atuação. Agora, se eu vejo que o potencial existe e que eu não tive resultado, aí eu preciso olhar para a efetividade que é o próximo passo. Ou seja, qual é o nível de esforço que eu imponho em cada uma das minhas contas para conseguir capturar esse potencial percebido. E aí, galera, não tem jeito. É uma conta matemática. Se você não tem resultado, tem potencial, você precisa rever a sua efetividade, que pode estar ligada a algum recurso mal alocado, pode estar ligada às suas próprias competências, né? Ou seja, quando eu tenho resultado, eu atribuo a mim, mas quando eu não tenho, também posso ter que atribuir a mim, na minha competência, na minha capacidade de estar ali dia a dia no campo. Ou então, qualquer outro elemento, pode ser que cenário, economia, política, pandemia, o que mais, né, que pode estar afetando a captura desse potencial. Por quê? A partir daí, é que você vai traçar um plano para olhar a carteira, num primeiro momento, que é uma visão mais macro, e depois descer para a conta. E aí, eu só queria contar uma coisa para vocês, que eu acho que é uma analogia bacana, que ajuda a gente a pensar sobre esse tema, que é o seguinte. Quando eu falo da gestão de carteira, de território, eu estou falando dessa visão mais ampla, e eu estou querendo fazer como se fosse pegar um helicóptero, você está em cima de um estádio ali, né, fazendo a transmissão de um jogo, olhando tudo o que está acontecendo no campo, lá de cima. Você tem uma visão 360, você vê o campo, você vê a galera se pegando ali na arquibancada, você vê tribuna, você vê a movimentação dos policiais, consegue ter uma noção de tudo o que está acontecendo. Então, a visão de território, ela é essa visão que nos dá a visão do todo. A macro, que você olha de cima, e você vai entendendo como é que estão esses indicadores. Agora, se você lá de cima enxerga um lance muito bacana, ou até polêmico, e você quer entender melhor, né, como tudo isso de fato aconteceu, não dá mais para você continuar nessa visão ampla e de cima. Você precisa fazer o quê? Você precisa descer no campo e ir até o jogador, entender aquilo que você enxergou, ouvindo dele, para que você possa compreender realmente o que aconteceu. E isso, galera, é descer no campo e falar com o jogador, é a gestão de contas. Ou seja, primeiro eu olho o macro, eu penso nos indicadores de resultados, como é que eu avalio, eu olho o market share, eu olho o performance da concorrência, eu vejo o meu pareto, olho para faturamento, eu posso ter uma série de indicadores que me tragam a percepção, né, de resultados de acordo com a minha atuação. Cada segmento tem o seu, qual a empresa tem a sua, né, tem a sua determinação de indicadores que são utilizados, quais são os KPIs. Eu olho para os meus indicadores de potencial, que dependendo do segmento que eu estou, podem ser várias coisas, tamanho de empresa, número de pessoas, né, pode ser ali o quanto que eu tenho de conquista dentro do próprio cliente, ou seja, o meu share of wallet, né, o quanto que eu tenho ali da pizza, qual que é o percentual, para saber que todo o resto ainda pode ser conquistado. E olha a minha efetividade, que pode ser minha frequência de contatos, de visitas, o mix de produto que eu levei para o cliente, que mais que eu posso ofertar, os recursos que eu utilizo para as negociações acontecerem, quais são e quem são as pessoas com as quais eu me relaciono, ou seja, eu tenho uma série de informações quando eu estou olhando para a carteira. E aí, quando eu vou para a conta, eu vou especificamente olhar para cada cliente e entender ali no dia a dia quais são os nossos objetivos direcionados lá na carteira inicialmente, se eu quero crescer volume, se eu quero trabalhar relacionamento, se eu quero trabalhar suporte, verificação de satisfação. Para cada objetivo determinado inicialmente, eu tenho uma prioridade de ação. E cada prioridade de ação faz com que eu perceba qual é a minha necessidade na execução. Então, depois que você definiu todo o objetivo da sua carteira inicialmente, que você olhou o macro das informações, você precisa, de repente, trabalhar. Se você quer ter como objetivo a conquista de maiores resultados, a sua prioridade pode ser, por exemplo, vender produtos de maior valor agregado, trabalhar um cross-sell, enfim. Para cada objetivo, você precisa ter uma prioridade específica. E quando você desce para a conta, isso fica muito mais claro. Porque se eu quero crescer volume de vendas no cliente A, provavelmente o que eu tenho que fazer é muito diferente do que eu preciso fazer no cliente B também para crescer em volume de vendas. E esse olhar de conta me faz perceber, inclusive no cenário, de que forma que eu posso atuar para conseguir entender as oportunidades, as ameaças. Então, aqui não tem como fugir. A SWOT é clássica para nos ajudar a entender cenário dentro da nossa empresa e fora da nossa empresa. Ou seja, quais são as fortalezas e as nossas fraquezas. Até porque, na hora que eu olho o cenário da nossa instituição, da organização, da companhia, eu consigo depois trazer isso para dentro da conta. Naquela conta específica, quais são as minhas oportunidades, quais são as minhas ameaças e quais são principalmente as minhas fraquezas e fortalezas. E olhando para todo esse cenário, a gente começa a trazer informações como, por exemplo, poxa, para eu aumentar o volume de vendas, quais são as pessoas que eu tenho que me relacionar? E aí a gente está falando do fluxo de tomada de decisão. A gente precisa analisar os stakeholders, quem são as pessoas que a gente se relaciona, o que elas desejam, quais são as expectativas, o que elas valorizam, qual o seu papel na tomada de decisão. Galera, para não ficar lá, né, perdendo tempo muitas vezes falando com alguém que é super receptivo, mas que na tomada de decisão não tem muita atuação. Ele pode ser, no máximo, um influenciador, mas ele não é o decisor, ele não é o aprovador e eu preciso chegar também nessas pessoas. Então, diante de todo esse processo, olhando para toda a nossa atuação, eu olho para o meu objetivo inicial, eu pego as informações específicas de cada conta, eu traduzo tudo isso num bom e velho plano de ação. E aí, óbvio que a gente tem uma série de possibilidades, exemplos, mas o nosso 5W2H é algo que nos coloca numa página muito bacana e bem ali descritiva daquilo que a gente pode fazer para conseguir implementar as nossas ações. E aí, lembrando, né, que quem não mede, não gere. Então, se você não medir os resultados desse plano de ação que vai para a prática, você perde o controle sobre a carteira e muitas vezes você é gerido por ela. E quando você é gerido por ela, sabe o que pode acontecer? Você pode pegar síndrome do Robin Hood, que é você tirar do que tem mais, dá para aquele que tem menos, você tem mais acesso, mais relacionamento, mas você não está olhando potencial ou você acaba atendendo no grito, aquele cliente que chama mais, que te pede mais, te busca muito mais a sua presença, é onde você, de fato, tem mais frequência de atuação. Então, para que isso não aconteça, é preciso que a gente faça o acompanhamento, faça o monitoramento e, se necessário, faça a correção de roda. Então, para a gente fechar, galera, aqui, o bate-papo, a questão é, os planos, eles podem ser alterados, as metas não. Portanto, se você tem um objetivo a ser alcançado e você percebe que nas atuações que você vem tendo, nas ações sendo realizadas, você talvez esteja um pouco mais distante do que você gostaria, você muda o plano, mas você não muda a meta. Valeu!